Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza, Felipe da Playline trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Bom galera, hoje eu tô com um controle aqui de Xbox One e gostaria de estar trazendo uma dica rápida aí pra vocês. Talvez possa ajudar aí, tá? E qual o defeito desse controle galera? O defeito é o botão LB, esse aqui ó, esse de cima. No caso desse controle, ele tá pressionado direto, é como se alguém estivesse pressionando assim, tá? Mas a dica que eu quero dar é justamente quando o botão não está funcionando. Nesse caso aqui, como tá pressionado, não sei se vai funcionar, mas eu vou fazer um teste aqui junto com vocês. Que é fazer uma limpeza nele, tá? Você vai desmontar o controle. Antes deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá no computador aqui ó. Já tá plugado, tá? Deixa eu mostrar aqui. Olha só o botão. Pressionado direto, como se alguém estivesse pressionando, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês que talvez seja uma solução definitiva ou até mesmo paliativa, tá? Pra ajudar vocês a não ficar sem jogar. Você vai desmontar o controle, né? No caso do meu que já tá desmontado e você vai chegar nessa parte do controle, tá vendo? Esse é o botãozinho que tá ruim, ó. Beleza? Você vai pegar álcool isopropílico, galera. E vai derramar em cima dele. Tá? Somente isso, ó. Pode derramar bastante que esse álcool aqui, ele não conduz, não fecha curto, tá? E você vai ficar apertando o botão. O que que vai acontecer, galera? É... Às vezes cria uma oxidaçãozinha por dentro dele. Quando você faz isso, o álcool vai entrar dentro do botãozinho ali. E como você tá pressionando, ele vai... É... Podemos dizer se auto-limpar, né? Deixa eu jogar mais um pouco. E aperta bastante, galera. Prontinho. Vamos fazer o teste agora, pessoal. Vamos ver se... Se resolveu nesse caso aqui. Vou plugar aqui o controle. Novamente. Tá? Já reconheceu. É isso aí, galera. Resolveu no meu caso aqui, ó. O botão aqui número 5, né? Já apagou. Vou apertar ele, ó. Deixa eu ver se consigo levar a manete aqui pra perto. Sem desconectar. Pera aí, galera. Beleza? Resolvido. Somente uma limpeza. Beleza, galera? Se vocês gostaram da dica aí, se vocês gostaram do vídeo, é pedir pra você estar dando aquela força aí deixando o seu like aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Beleza, galera? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Fui! Ah, pessoal. Antes de terminar o vídeo, só pra deixar claro, tá? Normalmente, quando esses botões estão ruins, eu não faço esse tipo de limpeza, tá? Isso foi somente uma dica pra tentar te salvar aí. Talvez você esteja com um botão do controle ruim e tá sem dinheiro, né? Não dá pra levar numa assistência técnica ou, de repente, é o final de semana, tá tudo fechado e é somente pra quebrar o galho, tá, galera? Eu, normalmente, eu gosto de trocar pra poder resolver mesmo, tá? Eu tenho uns botões aqui, ó, onde eu troco eles. Beleza, galera? Essa solução é uma solução paliativa. É um quebra-galho. Beleza, galera? Então, agora sim, vamos encerrar. Um abraço aí. Valeu! Tchau, tchau.